Começou. Tá gravando já? Tá gravando? Aí, rapaziada, o Iurinhos vai tentar erguer aí, ó. Bracinho de dinossauro. Depois deu! Ficou um pipa aqui, ó. Fasquei. Deixa eu ver. Aí, ó. Tá no céu, Iuli. Ó, ele é bom, hein? Mandalinha primeiro, filho. Depois você puxa. Mandalinha. Ó o Iurinhos aí, ó. Bracinho de dinossauro. Cairnã, ó o Iurinhos aí, ó. Bracinho de dinossauro. Panora! A mãozinha dele quando solta. Iurinhos. O beijinho dele. Mandalinha. O puro. Mandalinha, Iuri. E ó que o pipa aí tá ruim, hein? Ele foi bem. Se fosse eu, ia dar pra ficar puxando, mas não foi bem? Caramba, Iurinhos. Primeira vez que você ergueu, hein? É, primeira vez, meu. Fala pra que vermelho. Aí, rapaziada, o Claudio vai filmar aí, ó. Iurinhos ergueu sozinho, cara. Tchau, agora. Iuri já soltou já porque ele ergueu. Eu não soltei não, só ergueu o pipa. Visei na linha, velho. Calma, Iuri. Não fica bravo não, mano. Eu vou aqui, Claudio. Ele aqui, ó. Fica triste, mano. Aí, ó. Seu, gente, que ele fica, ele falou só ergueu o pipa ali. Que ele fica triste, mano. Ó, pessoal. Iuri, Iuri manja. Ó. Vamos ver o menino soltando pipa. Esse é bom mesmo, ó. Esse é bom de soltar pipa mesmo. Olha lá, olha lá. Ó, Caíque aí. Deixa eu agora. Deixa o Cainan agora, Iuli. Ó a Pandola aí, ó. Esse tipo canino. Será que a Pandola tá querendo? Olha lá o Cainan de Seno Retão. Grava o Cainan de Seno Retão. Ele sabe, fi. Vai acabar a linha, Cainan. Você vai ter que puxar aí o Tia aí, ó. Tia tá de castigo. Pô, melhor enrolar. Tia tá de castigo aí, ó. A mãe dele xingou ele. Fui que não é pra ele ficar aí, não. Tia. Falecada aí, ó. Bater no artilheiro. É isso aí, mano. Acabei de vir da academia. Esse babu. Manda um... Ô, divulga. Manda um salve pro meu canal aí, pessoal. Manda aí, pô. Claudio Gamer, pô. Claudio Gamer, boto. Claudio Gamer. Tem 14 inscritos, mas vou gravar direto agora, que eu tinha perdido o meu celular que tava arrumando. Aí, garoto. Agora vou voltar a gravar, pessoal. Pessoal, eu tenho a mão. É, moleque. É isso aí, tio. Primeiro passo já foi dado, ó. Você já... Ó, pessoal. Pra vocês não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra vocês perder nenhum vídeo. Manda de novo. Claudio Gamer. É isso aí, moleque. Você tem que pensar de uma forma, tipo, você é novo. Você tem 14 inscritos. Mas se você ficar postando, logo, logo você vai ter 100. Mas logo, logo você vai ter 200. É assim, mano. Não tem como você crescer rápido. Ó, o Iurinhos aí, ó. É isso aí, galera. Pessoal, eu vou postar até... Eu acho que amanhã eu vou postar um vídeo no meu canal de... Dando grau de bicicleta, pessoal. Tem que ser todo dia, mano. Postar um vídeo todo dia, mano. Aí, vai. Hoje eu postei um aqui. O Iurinhos não tava aqui, mano. Ó o pé dele como que é, mano. É um cara de um cara que é pipeiro. Então, ele não tava aqui. Aí, ele fica triste, mano. Ele fica triste, menino. Aí, mano. Eu... Ficou triste quando ele fica triste também, mano. Ele... Chama eu pro soltar pipa, mano. Aí, não é foda. Aí, nós grava aqui pro meu canal pra ficar sem conteúdo. Instinto canino. Uau. Né, néné, 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 néné. Grande ganho, né, néné, 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 néné. Vai, Arrush. Vai. Picles, não gol. Que defesa de ponta de pé, hein? Esse cara... Ó o Yuri manjando, desceu um retão. Né, néné, néné. deve estar na pandora vou apertar então rapaziada esse é o vídeo aí mano nossa o moleque tampa alguma coisa melhor que eu vou falar esse moleque interrompe sua bateria está descarregando o carro não pode assim então rapaziada esse é outro vídeo aí ficou um pouco igual mano mas é isso aí mano o urinhos ele é puro até o próximo vídeo deixa o like fortalece o canal e até o próximo vídeo ai vai gravar uns vídeos mais diferentes